Uma panificadora foi alvo de assaltantes na tarde desta segunda-feira em Humoarama. O comércio fica no Parque Daniele. Dois jovens chegaram em uma moto e um deles estava armado com uma pistola. O rapaz anunciou o assalto e o proprietário entregou todo o dinheiro do caixa. Eles fugiram tomando rumo ignorado. E agora a polícia analisa as imagens das câmeras de segurança. Celulares, carregadores, baterias, faca, estoque, cartões de memória, alicates, fones de ouvido, maconha e outros materiais não permitidos foram retirados do interior da cadeia pública de Cidade Gaúcha. O espaço passou por uma varredura durante uma operação bate-grades. A ação foi comandada pelo SOE do Departamento Penitenciário do Estado com o auxílio dos agentes de cadeia da cidade, também da Polícia Militar e Polícia Civil. Forças de segurança de Humoarama localizaram ponto de venda de drogas no conjunto Guarani. Três pessoas foram presas. Na residência, os PMs encontraram 45 gramas de cocaína, balança de precisão, celulares e pouco mais de 200 reais em dinheiro. Em revista à residência de uma mulher detida, eles ainda localizaram mais 500 pinos para armazenar a cocaína. Todos foram encaminhados para a delegacia da cidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Guaíra equipamentos eletrônicos de origem paraguaia. Vários videogames estavam escondidos dentro de uma caixa de som que era transportada em um carro. O motorista foi preso e deve responder pelo crime de descaminho. O motorista foi preso e deve responder pelo crime de descaminho.